Olá, pessoal! Eu sou Marcela Cruz e eu vou dar uma dica para vocês de como cortar detalhes pequenininhos de letras com termocolante definitivo da Tec Label. Então, olha só! Tá vendo essa plaquinha aqui que eu fiz em feltro e pode ser em tecido, em qualquer tipo de tecido? Você consegue cortar, tipo, esse som em alto aqui e todos esses detalhezinhos aqui não tem como você cortar a mão, sabe? Então, você usando o termocolante definitivo da Tec Label, você vai conseguir cortar. Então, vem aprender aqui comigo. O termocolante definitivo da Tec Label tem dois lados. O lado mais brilhante e o mais fosco. O mais brilhante, quem tiver dúvida se tá com mais brilho ou menos brilho, ele risca com a caneta. Ó, riscou, é o mais brilhante, certo? Então, o mais brilhoso, você vai colocar em contato com o seu tecido. O meu tecido aqui é o feltro, certo? Então, eu vou colocar em contato aqui com o feltro. Vou pegar o meu ferro em temperatura algodão durante cinco segundos somente. Esperar esfriar bastante, tá? Quando estiver bem friozinho, eu vou aqui e vou tirar o papel protetor. Ó, já ficou lá. Tá vendo a cola? O termocolante já fixou. Aí, eu vou pegar a letrinha do meu molde. É o tamaninho do S. Tá vendo? E vou colocar aqui no meu feltro. Vou riscar com a caneta esferográfica normal. Em cima do termocolante, certo? Vou riscar. Vou riscar os moldes que eu desejar. Os detalhes pequenininhos, tá? Pode ser letra cursiva. Vou pegar a tesoura que eu uso pra cortar. Aí, você, quando começar a cortar, você vai ver já a facilidade que é cortar. As tramas do tecido, elas fecham, elas seguram. Então, fica muito... Elas selam, né? Então, fica muito mais fácil de cortar com o termocolante definitivo. E o acabamento fica impecável do seu corte. Aqui, que lindo que fica. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem melhor. Opa! É tão pequenininho. Tá vendo, ó? E depois, você não precisa colar na peça. Você só coloca aqui, em cima. Coloca o papel protetor. Passa no ferro e não precisa colar. Ele já vai colar automaticamente. Tá bom? Então, essa é mais uma dica do dia. Tchau, tchau!